E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Somos upmoto.com.br Ó, vamos lá O que eu trouxe hoje aqui pra vocês é o Adaptador, tá? De case Da marca Motocom Pra você que tem sua scooter E não tem espaço no guidão Vale instalar sua case, tá? A melhor opção é esse adaptador Onde você pluga ele No próprio retrovisor Tá? Sem tomar muito espaço Fácil de aplicação E fecho de pressão Engatou na posição correta Ele vem com quatro dentinhos diferentes Diversas aí Grossuras aí de retrovisores Fechou Deu pressão, já era Tá? Tá instalado esse seguro Lembrando que a compra deles Você precisa comprar uma case, tá? E ele é vendido separado Que ele é um adaptador Tá bom? Para quem tiver interesse Estamos na rua Pamplona Número 932A No Jardim Paulista A 400 metros Do metrô Trianal Tá? Fazemos entrega para tudo Brasil E regiões aí Em São Paulo Via Motoboy Tá bom? Nosso WhatsApp de televendas é 11998067042 Valeu? Espero todos vocês aí E desejo a todos Boas festas E aí E aí E aí E aí